O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Esse é o nosso versículo do dia. Amém. Você tá fazendo? Eu tô comando sopa. Você quer ajuda? Pode ser, tudo isso aqui é cueca sua. Cueca? Cueca. Nossa senhora, tudo isso aqui? Olha, eu só tenho uma bunda sua. Já vai, já vai. Já vai. Gás? Tudo bom? E aí? Então, eu me pedi uma coisa pra você, hein? Não é dinheiro não, né? Porque sua mensagem já deu ontem, menina. Tô jogando você. Não, não é. É porque a Ayrton tá meia tristinha e tudo mais. Então eu queria levar ela lá no lago. Porque ela já tá escurecendo, né? Daí a gente pode ver o pôr do sol. É uma boa ideia. Ela vai despreiar a cabeça. É. Tá? É. Deixa, 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 deixa. Você tá até com a mini Mônica no colo, né? Como que vai falar não, né, Bruno? Tá bom, é? Tá bom. Vai com a Mônica. Vai lá. Vamos cuidar, atravessar a rua, tá bom? Casar cadeira. Se alguma coisa acontecer, leva o celular, tá? Cuidado com pessoas estranhas, não entra em nenhuma van. E não aceite nenhum doce alheio. Tá bom. Mônica, Mônica, Mônica. Ai, ai. Vou aproveitar pra fazer uma banha. Eu vou... Vou limpar a piscina. Ah, não, limpar a piscina é do trabalho, né? Vou tirar a sonequinha. Vamos, vamos. Vamos pra dentro, vai. Ui, papão. Ai, gente. Eu tô mais feliz, sabe? Que a Mônica tá se recuperando. Quer dizer, pelo menos emocionalmente, né? Porque em questão física, nada. Oi, bebê. Oi. Olha o que eu comprei. O quê? Provar. O que é isso? Refrigerante rosa. Do quê? Morango? Fambueta. Ah, eu tenho um negócio pra te mostrar também. Olha o que eu descobri. Eu tenho um sabre de luz, ó. Ih, não funciona. Olha, é rosa. É rosa também, ó. E você também fica rosa, ó. O que é isso? Minha pipoca. Acho que o cabelinho tá na minha garganta. Quem que é? A Gata Mônica. Lá vem pedir dinheiro pra comprar a Mac de novo. Oi, mãe. Bruna, corre aqui. Corre aqui. Vem cá no lago. A Vandinha tá muito estranha, Bruna. Corre, corre. Vem cá no carete, por favor. Oxe, como assim? A Vandinha. Tá. Ah, corre. Ela veio aqui. Ô, meu Deus do céu. Como assim tá muito estranha? Gente, a Vandinha é estranha, entendeu? Vamos lá, Gabriel. Vai, vai, vai. A gente tá indo. Vai, vai. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Com certeza. Não é a primeira vez que faz isso, né, Bruno? Não. De vez em quando ela fala, ai, é que fez boleiro no meu pé. É, ou sei lá, eu caía. Se chegar lá, ninguém caía. É. Não é a primeira vez. Vamos lá, vai. Vamos buscar essas crianças. Deu, cadê elas? Isso aí, Bruno. Elas falaram que tava no lago. No lago. É. No lago, gente. Vamos parar aqui. O lago é aqui. Vamos parar um pouquinho pra trás aqui, ver que os caras estão indo ao doido, sabe? É, perigoso. Não é? Ai, meu Deus. Se falar nisso, será que foi algum carro? Será que elas estão machucadas? Não, Bruno. Se tivesse machucado, acho que ela teria falado, né? Que é uma emergência, né? E eu ainda acho que é o que você falou. Acho que elas estão querendo a carona. E elas fazem sempre essa palhaçada, né? Criança. Criança. Vamos ver. O lago é tão bonito, gente. Ah, Bruno, olha lá. Olha onde? Lá na frente, ó. Tá vendo? Eu tô sem óculos. Eu falei pra você que não era nada que tinha acontecido pra ela. Se tivesse acontecido alguma coisa, ela já estaria um aqui, né? São tudo de boa lá. Mas, ó, é muito bonito aqui, gente. É o que eu tava mostrando pro pessoal. Olha como reflete o sol na água. É, ué, porque aqui é onde o pessoal vem pra assistir o pôr do sol. Mas, tem perna longa aqui, hein? Tem. Na cidade de vocês tem perna longa? A gente não vem muito pra essas pernas longas. Como que é a cidade de vocês? Não é? E tá bem, né? Tá perigoso. Vamos falar em perigoso? Olha lá. Meninas! Ei! Ei! E vocês? Chegamos! Chegamos aqui! O que foi, gente? Pode parar com a atuação. A gente vai dar carona. A gente já dá carona pra vocês, gente. Pode parar. Não, é um dia pra lente. O que? Bandinha! Como assim? Bandinha, acorda! Bandinha! Fala com a gente, oi! Acorda! Bandinha! Bandinha! O que aconteceu, gente? Ela só chegou assim? Sim! Bandinha! 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 O que que tá acontecendo? Ela olha pra gente, só que ela não responde. Será que ela tá jogando aquele jogo do silêncio? Te dou a senha e aí se você falar alguma coisa. Eu até achei que ela ia bater na gente. Bandinha, é mímica, é brincadeira do zumbi. Isso, é o quê? É alguma coisa da familiada. Bandinha! Bruna, vamos fazer o seguinte? Vamos levar ela pra casa? Vamos! Vamos! Bora! Vamos lá pra casa! Ela vem? Você puxa ela, ela vem? Vem! Pra ela ela tá parecendo um zumbi, Gabriel. Não é? Né? Do nada, ela só chegou a 100 meninas. Sim! Eu tô toda estranha e a gente ligou pra vocês. Bandinha! Oxi! Enfim, vamos levar ela pra casa e sei lá, às vezes é fome. Não sei, vai saber. Sei lá, mostra pro pai dela. É, vou mostrar pro senhor Gomes. E agora, gente? O que que a gente vai fazer com a Bandinha? Bandinha? Bandinha! Bandinha! Você avisou o pai dela? Eu não avisei, Bruno, tem que chamar ele. Senhor Gomes! Senhor Gomes, sua filha tá tendo um troço aqui, eu acho. Bandinha! Não é melhor a gente pegar uma água e tacar no rosto dela? Pode ser, pega, pega, vai lá buscar, vai buscar um copo. Isso. Bandinha! Bandinha! Bandinha? Nada? Bandinha, a tia Bruna. Quantos dedos tem aqui. Senhor Gomes, vem aqui que a sua filha tá passando mal. Ou tá normal, sei lá. O que que eu faço? Não sei. Bandinha, o que que fizeram com você? É, senhor Gomes, a sua filha tá... Fica com ela aqui, já a gente explica, tá? Mas basicamente a gente... O que que é isso? A gente saiu, ela voltou, agora... Espera aí. Vai, vai. Vai, vai tentando conversar com ela aí, meninas. Vê se ela revive, né? Quem que é agora? Não sei, Bruna. Eu acho que a gente devia ligar pro médico, sabe? Aquele cara lá que tá cuidando... Como é o nome dele? Doutor Benito? Isso, doutor Ben... A professora. Olá, professora, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Então, eu tava conversar com vocês, por isso que eu vim aqui. Eu tentei ligar, mas ninguém me acendeu. Conversar com a gente? É. Porque a gente tá meio ocupado, mas... Eu acho que você é professora pedagoga, sabe lidar com criança, não é? Entra aí! Entra! Nossa senhora, Bruna, vai derrubar ela? Vai pra minha sala, vai, que eu tô com o carro. Sério, eu vou precisar de ajuda. Pode... Pode entrar. Isso, entra aí que tem uma criança... Tô com uma criança catatônica, zumbi, ou seja, tal. Isso, catatônica, catatônica. Mas ela caiu com a cabeça alguma coisa? Não sei. Não, a gente não sabe. Não é a de Vandinha, aquela que só usa roupa preta, ou seja... Pois é, ela tá com... Ela tá contando comigo lá na escola. Ela tá com algum problema aqui que a gente não consegue entender. É, professor, bom? Mas Gabriela, não é? É, mas a minha fé é demais, é a sua, né? Não, a minha é cheirosinha. Vamos começar a cor. Não é cheirosa? Cheira, bebê. Não, é não. Vem, vamos tentar alguma coisa aqui. Ah, água! Ah, água! A água, ela acorda. Água? Água, tenta água. Água. Nada. Nada. Não acertou. Tem caro de chacoalhar? Ainda não. Não. O que é isso? Vandinha? Tenta de novo. De novo, chacoalha de novo. Você tá ouvindo essa voz, Gabriel? Eu reconheço isso. Eu reconheço essa voz. Eu também. Parece aquele bicho. Não é? Ah! Ai, que isso! Gabriel? Ah, tia, tia, que isso! Ai! Gabriel, olha assim, é... Eu acho que é. O que é isso? Ah, não. Não. De jeito nenhum. Como esse negócio foi parar na bolsa dela? Ela tá olhando, Bruna. Vandinha? Onde você vira o boneco, ela olha? Deixa eu tentar, peraí. Vandinha? Vixi! Vandinha? Tá vendo? Você entende agora o que a gente falou? O que foi? O que ela fez? Vamos ver de novo. O que você fez? O que você fez? Tira. Tira o boneco da frente. Olha, eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não quero saber. Toma aqui o boneco. Pra mim deu. Essa menina, essa menina, essa menina, essa menina tá possuída. Você tem que... Não, 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 você tem que ajudar a gente. Ajudar como? Olha aqui, ela nem reage, olha aqui. Ela nem pisca. O que a gente faz? Hipnose. Alguém sabe hipnose? Eu sei hipnose. Hipnose? Você sabe? Eu preciso colar. Vai ter um relógio. Relógio? Vamos ver. Ela não olha. Ela não olha. Você vai dormir em 3, 2, 1. Ai, Gabriel, eu não quero segurar esse truque. Ele ativou na hora que ela falou que vai dormir. Então, sim. Nossa, olha a minha hora, né? Eu tenho que ir. Então, a Renan fica pra outro dia, tá bom? Boa tarde com ela. Já com o olho ungido, exercido, chama um padre. Tá? Eu tô indo. Tá na minha hora de ir. Tchau, gente. Tchau, bonitinha. Tchau, criança. Tchau. Professora. Ei, 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 volta. Ela tá indo. A bandinha tá indo trazer boneco, Gabriel. Bandinha? Eu acho que a professora Gesta falou a verdade. Não, não. Ela vai levar pra igreja, alguma coisa. É uma ótima ideia. E agora, Bruna, o que a gente faz? Eu acho. Eu acho que ela gritando ou não, a gente deveria se livrar desse boneco. E ver como que ela reage. Se ela volta ao normal ou se ela piora. Vamos fazer o seguinte, então? Eu vou sair com isso daqui. Vem cá, vem cá, bebê. Vamos descer. Criança, só para o olho dela. Segura ela. Segura ela. Seu nome, segura ela, tá? Vamos lá, Bruna. Você não pode saber onde a gente colocou. Ele não para, Gabriel. É, o rei. Incrido, gente. Onde a gente vai, Bruna? Eu não sei. Essa meninazinha da Gabriel. E parou. E fez o barulho. Não dá. Não dá. Volta lá. Volta lá com esse troço. Você tem certeza? Se a gente... Eu acho que sim. Volta lá. Calma. 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 Bruna. A gente tem que tirar esse negócio da nossa casa. Tem que esconder isso daqui. Mas o que a gente faz? O que a gente faz? Já sei. Uma vez você se livrou de um boneco? Hum. Na lareira. Na lareira? Na lareira. Será? É. Eu acho que é a nossa única opção, né? Vamos tentar. Vamos, né? Já que ela... Já que ela não volta ao normal, né? Não é? Vamos lá, gente. Vamos subir. Vamos ligar a lareira. E tentar. E tentar queimar esse negócio. Meu Deus do céu. De novo a lareira. Parece que a gente foi um salariado pra esse tipo de coisa mesmo, né? Gabriel. O que? Olha os olhos dela. Os olhos dela. O que foi? Ih, Bruna. Ela não tá normal, não? Não. Credo, Jesus. Que bom isso? Calma, gente. Calma. Eu peguei lenha. Isso. Peguei lenha. Joga esse boneco aí com a ajuda. Joga o boneco aqui em cima. E agora a gente pega o acendedor. O que foi? Bandinha. 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 Bruna. Bandinha. Bruna. Bandinha. Bandinha. Senhor Gomes. Senhor Gomes. Minha filha. Sua filha. O que é acontecendo? Eu não sei. Bandinha. Calma, eu já sei o que fazer. Olha. 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 Vai fazer comida? Angido. Ah, ungido. Verdade. Olha a igreja, gente. Cadê, Bru? Banho. Será? Meu Deus do céu, gente. Meu papai, ela acendeu o bolso. Isso, levanta ela. Eu vou precisar jogar esse óleo na cabeça dela. Meu Deus. Bruna. Olha. Ela... Ela tá rindo. Por que que ela tá rindo? Sim. Isso. Ai, calma. Ai, calma. O que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Eu tava... Você lembra de alguma coisa? Por precaução, peraí. Vamos passar na sua cabecinha toda. Óbvio. Isso. Isso. Tá bem? Você tá bem? Tô. Tá tudo bem? Quem é esse boneco, Gabriel? Mas por que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, Bruno? Eu não tô entendendo. O que que você lembra? Isso. Uma coisa que você lembra é o que? Isso. Ah, eu vou ligar a pó. Ligar a pó? É, ué. Você lembra de ter achado esse boneco? Isso. Você lembra de alguma coisa? Você lembra do boneco? Lembra? Eu lembro. Lembra? É melhor nem lembrar. Gabriel, a gente já jogou no lixo e ele voltou. Já colocou no lavo e ele achou as crianças. A gente precisa dar um jeito de dar um fim nisso. E, Bruna, e se a gente usar esse óleo no boneco? O boneco? Aham. Você acha que pode funcionar? Pode ser. O que você acha? Pode ser. Eu molho minha mão ou eu só jogo? Não sei, Bruna. Ai, senti uma coisa no meu joelho. Senti uma coisa no meu joelho. Eu não sei. Como assim? Senti uma coisa no meu joelho. Sei lá. Passa nele, Bruno. Passa nele. Um, dois, seis. E agora? Agora. O que foi isso? Você ouviu? Ai, meu Deus, Gabriel. Se livra disso. Aonde? Se livra disso. Eu não sei. Aonde que a gente vai colocar esse negócio, Bruna? Não sei. Aonde que a gente vai pôr esse boneco? Já sei. Aonde? No quartinho. No quartinho que ninguém entra. E que nunca mais ninguém vai poder entrar. Vamos. Vamos levar ele lá. Fica aí dentro o troço ruim. Pronto? Tem que trancar isso aqui. Tranca. Tranca. Tá. Tá trancado? Isso. E agora, Bruna? Ninguém mais. Ninguém mais vai entrar nesse quarto, né? Espero que não, Gabriel. Jogue a chave fora. E nunca mais vamos lá. Meu Deus, que coisa esquisita. Espero que... Agora fica a questão. Ah. Quem foi que colocou isso na nossa porta? A gente tem um inimigo? E essa pessoa... E essa pessoa vai pagar por isso.